O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem, por finalidade, a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, orador espírita, divulgador de nossa doutrina e presidente da AMI, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Está sempre aqui colaborando conosco e hoje está nos trazendo o tema Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. Dr. José Henrique, muito obrigada por sua presença mais uma vez em nosso programa, sempre aqui nessa colaboração para a divulgação de nossa doutrina. Muito obrigado e eu que agradeço a todos, aos telespectadores, a toda a equipe. E estamos findando o ano, não é? Findando o ano. Findando mais um ano de trabalho, de lutas. Isso é muito bom, a gente trabalhar pela doutrina, estudar, expor, trazer os conhecimentos tão profundos dessa doutrina amada. Isso mesmo. E esse tema, não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. Paulo de Tarso diz aos coríntios que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Cite exemplos de caridade, Dr. Henrique. É, primeiro vamos falar do título, não é? Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita seria a caridade desinteressada. Não a caridade que ostenta, a caridade visando interesses. É a caridade como prega a doutrina espírita, como pregava Jesus, a caridade desinteressada. E eu vou aqui me fixar nesta frase de Paulo, aos coríntios, em que ele praticamente coloca numa amplitude, numa visão onde tudo que nós façamos tem que ser feito com caridade. Então tudo na vida tem que empregar esta palavra mágica. Por isso que a doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. E vamos entender realmente esta palavra, a profundidade desta palavra. Então Paulo foi muito feliz ao colocar numa visão panorâmica, numa visão de totalidade. Tudo, as palavras, o ouvir, enfim, que tudo nós possamos fazer com caridade. Muitos pensam que a caridade é só a doação de cesta básica, doação pecuniária, financeira. Isso tudo é importante para ajudar o próximo. Mas a caridade pode vir, por exemplo, numa fala. Como é importante falar? Quantas falas são perdidas atualmente? Falas sem fundamento, sem base, sem estruturação. Como se fala e como se perde na fala? Então temos que saber falar, colocações muito pontuais, muito importantes para acalentar uma criatura. Porque uma fala muitas vezes salva a criatura de um suicídio, tira uma criatura de um precipício. A importância da voz. O Evangelho nos diz que o que a gente fala mostra o que está cheio o vosso coração. Então é muito importante a fala como caridade. O ouvir. Como é difícil hoje a gente ouvir o outro. A gente quer passar por cima do outro. Quer impor a nossa vontade nesse regime de angústias e ansiedades que nós estamos vivendo. Um mundo imperativo. Então as pessoas não estão mais respeitando a fala do outro. Não estão sabendo mais ouvir. E ouvir a nós mesmos, que é uma auto-caridade. Nós temos que começar a caridade em nós mesmos. Para que a caridade externa ao próximo seja verdadeiramente uma caridade. Ou uma caridade legítima, autêntica, despretenciosa, desinteressada. Então, saber ouvir a nós mesmos e ao público, as pessoas, a família, as queixas, as lamúrias. Então nós estamos fechados, infelizmente. Mas Emmanuel nos fala mais que a caridade também é impedir. Impedir que uma pessoa faça alguma coisa. Nós nos colocarmos sinceramente, objetivamente, diante de uma atitude de um companheiro, através de um conselho. Como é importante impedir. Como também favorecer. Favorecer, volto a dizer, não apenas uma doação. Mas favorecer através de um contato, através de um perdão. Favorecer através de um diálogo muito importante. E Emmanuel nos diz mais. Esquecer. Quando a gente fala em esquecimento, a gente fala em não ofensa. Não é ficar relembrando situações drásticas, tristes, lamentáveis, pelos nossos ressentimentos, pelas nossas mágoas. Então, esquecer as ofensas, por exemplo, é muito importante. Entendendo que a gente não foi ofendido. É o verdadeiro perdão. E recordar os bons momentos. Também é uma forma de caridade. Tocar em assuntos legítimos, interessantes, fecundos, para desenvolver otimismo, para desenvolver alegria ou bem-estar. E não ficar recordando cenas deploráveis, por exemplo. Então, vejo como a caridade é muito ampla. E Paulo foi muito feliz aos coríntios que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Entendendo que a caridade é o grande imóvel para as nossas recompensas, para a nossa transformação moral. É porque estamos fazendo a caridade com nós mesmos. Então, isso é fundamental. E a caridade pode ser uma forma de se buscar retribuição? Existem outros exemplos? Em geral, nós praticamos a caridade. Não é que isso seja genérico, não vamos radicalizar. Mas, em geral, o ser humano busca, pela caridade, uma retribuição. O agradecimento, não é? Exatamente. E por que isso acontece? Porque nós somos seres carentes. Inconscientemente, nós somos seres carentes. Aonde já sofremos uma série de adversidades, de vicissitudes, separações, abandonos, exclusivismos para outras criaturas, em detrimento de nós. Então, nos falta exatamente esse conteúdo amadurecido de ser. Nós somos ainda, como eu costumo dizer, infantes. Infantes é infantis, psicologicamente falando. Então, a gente está sempre buscando no outro, pela expectativa, uma retribuição. Então, fazemos uma caridade para ter a retribuição. É o que a gente chama de feridas que a gente carrega de tantas e tantas existências, e mais as atuais, as feridas da infância, por exemplo, as tristezas, as mágoas, as surras que levamos, que consideramos como injustas. Então, quando fazemos a caridade, inconscientemente, estamos buscando uma retribuição, um carinho, o amor. Não temos a capacidade ainda de amar, mas exigimos amor das criaturas. E nós somos assim, ainda por sermos imperfeitos. Mas também, na caridade, muitas vezes, tem inconscientemente uma culpa. Aonde eu errei, aonde eu falhei, aonde eu prejudiquei. Quando eu tenho consciência disso, é uma culpa consciente. Mas muitas culpas são inconscientes porque vêm do passado. São arquétipos. São núcleos que nós trazemos de outras existências. Então, é uma forma de compensar o erro. Se redimir. Se redimir do erro. E tem a caridade que a gente chama ostensiva, de querer nos mostrar, de sermos importantes, acima da criatura que estamos ajudando, como se fôssemos importantes, na verdade. Ou seja, estou fazendo a caridade. Eu quero ser visto. Eu quero ser notado. Eu quero ser aplaudido. Vejam como nós somos. Quantas pseudo-caridades nós praticamos por conta de nos faltar ainda esse amadurecimento espiritual. É verdade. Fazer o bem com ostentação significa, doutor, não receber a recompensa de vosso Pai que está nos céus? O que significa? É, vamos entender essa frase de Jesus porque ela é muito profunda e muito atual. Porque quando falamos de recompensa, nós estamos falando de uma tradução, de uma expressão desta recompensa no corpo físico. Que os neurocientistas descobriram. Então, existem tipos de recompensas. Então, Jesus foi muito claro. Porque quando exercemos a falsa caridade, em verdade, alimentada pelas nossas deficiências, nós não vamos ter a recompensa do Pai que está nos céus. Onde o Pai está? Em que céu? O Pai está dentro de nós. É isso que nós temos que entender. Porque muitos pensam que o céu é extrafísico, é uma região paradisíaca, etérica, unirvana. Não, Jesus foi muito claro. O reino de Deus está em vós. Jesus também disse, vós sois deuses. Então, o Pai está dentro de nós. Obviamente que, se entendemos dessa forma, a recompensa está dentro de nós. E o que é a recompensa do Pai, se o Pai está dentro de nós? É buscar as suas leis. É buscar as suas virtudes. Pela autocompreensão, pelo autoentendimento. Olha aí a caridade. O que estamos fazendo com nós mesmos. Ou seja, estou me aproximando das leis do Pai. Porque o Pai está em mim. E, automaticamente, estou me transformando. Estou me identificando. Para poder identificar o outro. E aí poder fazer a verdadeira caridade ao outro. Porque eu estou me identificando. Estou praticamente me segmentando em relação ao outro. E não usando o outro como a minha imagem. Como normalmente a gente faz. É verdade. Na verdade, então, o Pai está dentro de nós. Temos que buscar as suas leis, as suas virtudes máximas, que nós compreendemos muito bem. E quando isto acontece, isso é muito interessante, quando estamos buscando essas leis e não conseguimos, mas começamos a ter fé no futuro. Aí entra a fé. Não consigo agora, mas passo a ter a convicção, a certeza sólida de que vou conseguir. Então, estou antecipando um futuro mais nobre, que vai conferir a mim ânimo, disposição, fé, vontade. E que faz muito bem, não é, doutor? E que esta é a recompensa. Jesus quis dizer, não é só a recompensa espiritual. Jesus quis dizer, é a recompensa física, porque estamos no corpo. E aí vem todo aquele circuito da recompensa, que é um circuito cerebral, que nos dá alegria, bem-estar, que pode ser momentânea. E ela pode ser duradoura. O que é momentânea? É aquilo que se evapora. Aquilo que nós conquistamos, assim, superficialmente. São os nossos prazeres. Momentâneos. Por que a gente repete o prazer? Porque eles são momentâneos. Queremos de novo. Queremos repetir um copo d'água, um bom sorvete, uma ostentação, porque me faz bem, exalta o meu ego. Mas logo depois isso não tem fundamento, não tem base, não tem solidez. Se evapora, é meteórico, se perde. E a gente reincide para buscar novamente esta recompensa. Por isso que Jesus diz várias vezes, ele já recebeu a sua recompensa. Olha que coisa interessante. De qualquer maneira, o cérebro é acionado em todas as situações. Agora, o que precisamos ter é a verdadeira recompensa. Ou seja, o bem-estar duradouro, a fé duradoura, porque estamos alicerçados nas leis de Deus, que são as virtudes. Por isso que Jesus disse, a recompensa do Pai está em nós. Só que temos que saber buscá-las. Buscá-las. Os que alardeiam a esmola dada para serem louvados, serem louvados pelos homens, eles são os hipócritas? Explique isso para a gente. Por que há essa citação de Jesus, os são os hipócritas? O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma aparência. Então, aquele que ostenta quer aparentar o quê? É superioridade. Eu estou exercendo a caridade. Naquele momento, há uma recompensa cerebral, mas que ela vai se esvair. Ela não é duradoura, ela não é perene, ela não é fixa. Isso a gente só consegue quando nós nos sustentamos nas leis de Deus. Então, como aquele que vive a ostentação, ele vive na aparência, e muitas vezes, diante da vida, ele se depara com a vicissitude, a adversidade, ele desaba naquilo que ele ostenta, no seu orgulho. Então, vem o quê? Vem a decepção. A decepção psicológica. Vem um desalento. Vem a baixa estima. Vem a depressão. Aí vem a insegurança. E aí vem o medo dos enfrentamentos. Por isso que ele cria o que a gente chama de máscara. Qual é a máscara? É a ostentação. É aquilo que passa. Aquilo que se evapora. Então, ele está sem conteúdo. Então, a hipocrisia é uma grande máscara. Segundo nos fala a psicologia, a hipocrisia é a máscara do medo. Porque a gente tenta aparentar aquilo que a gente não é. Por insegurança, por medo, por adaptação, por compensação, que quando é curta, é válida. Nós precisamos de compensações psicológicas. O grande problema é que isso permanece. Se perpetua. Não fazer apenas pela recompensa. Exatamente. Então, a criatura torna-se hipócrita. E, às vezes, isso é inconsciente, minha irmã. Por isso que nós não podemos avaliar a atitude do próximo. A hipocrisia é uma proteção que ele cria diante da sua fragilidade, diante da sua insegurança, diante do seu medo. Nem ele sabe, muitas vezes. Sofre por conta disso, até o esclarecimento. Mas sem ser tão mal intencionado. Às vezes até é mal intencionado. E, às vezes, não. Mas como é que nós vamos avaliar isso? Às vezes, a criatura nem sabe. Faz automaticamente. Porque está condicionada desta forma. E só a dor, só o esclarecimento, só a ampliação do livre-arbítrio, da inteligência, do conhecimento, do amadurecimento psicológico, que fará com que a criatura promova o despertar da consciência. Jesus afirma que estes já receberam sua recompensa. Há também, nesses casos, doutor Henrique, uma explicação científica? Exatamente. Foi o que eu disse e vou repetir, que isso é importante. Mesmo aquele que é hipócrita, mesmo aquele que ostenta, mesmo aquele que pratica a pseudo-caridade ou a caridade falsa, ele, naquele momento temporário, ele se enche de prazer. E, na verdade, é uma euforia. A euforia é do cérebro. São das manias, das exaltações. Da alma é o entusiasmo. Entusiasmo é anímico, vem da alma, euforia é do cérebro. Então ele se sente bem ostentando, superior, naquele momento de autoafirmação. E, neste momento, ele desencadeia o circuito da recompensa. Só que não é uma recompensa espiritual. É uma recompensa superficial, que se evapora, meteórica. É como se a gente usasse uma droga. Passou? Passou o efeito ao desabamento. A gente chama de down, né? Aquela caída. O que faz ele usar a droga novamente. Quer dizer, o procedimento é o mesmo. A pessoa ostenta, a pessoa quer subjugar o outro, quer constranger o outro, quer massacrar o outro para se sentir superior. Em se sentindo superior, ele se sente bem momentaneamente. É a recompensa que Jesus fala. Ele já recebeu sua recompensa. Não é uma recompensa definitiva. Definitiva. Então Jesus foi muito claro e muito sábio, como a gente já sabe. Sempre, né? As decisões com base nas recompensas também ajudam a mente sobre as vantagens a curto prazo, que o senhor vem aí nos falando. São recompensas imediatas e duradouras? Não, elas são imediatas. São imediatas. O que acontece quando nós nos portamos desta forma? Ou seja, praticar a caridade que ostenta nos sentidos superiores. Há uma descarga momentânea nesse circuito da recompensa do cérebro. São estruturas cerebrais que vão elaborar e sintetizar substâncias responsáveis, chamadas de neurotransmissores, responsáveis pelo prazer, responsáveis pelo humor. Mas aquilo é momentâneo. Aquilo, em verdade, se evapora. Não é realmente o que seria o prazer duradouro, né? Então, isso é um dado neurocientífico. Há uma informação, por conta disso, do cérebro que despeja nos neurônios essas substâncias, ela informa a mente uma vantagem a curto prazo. O que faz com que a criatura faça a escolha por esta recompensa? Porque ele ainda não está estruturado espiritualmente. Então, ele passa a ter o que a gente chama de um prazer momentâneo. Uma felicidade momentânea, que, na verdade, ela é eufórica. Diferentemente da duradoura. A duradoura, que é a recompensa verdadeira, real, definitiva, só buscando as questões espirituais, como já foi falado. Os genes da fé regulam as substâncias responsáveis pela recompensa ou felicidade? Essa foi uma grande descoberta, Kátia, de um grande geneticista americano, chamado Gene Hammer, lá nos Estados Unidos. Ele descobriu o que causou um grande rebuliço, uma grande revolução no meio científico, que ele chamou de genes da fé. Interessante isso. Que ele também catalogou como o gene de Deus. Então, esses genes são os responsáveis pela fé. E a fé no futuro, antecipando prazeres, leva a todo esse mecanismo de autorregulação. Ele nos diz que há uma regulação dos neurotransmissores responsáveis pelo humor, pelo prazer, né? É a dopamina e a serotonina. Então, a fé que está exatamente nessa certeza do futuro, quando eu promovo a autocaridade, me sinto grato diante desse trabalho, me sinto resignado quando não consigo, os meus objetivos maiores de transformação, eu sei esperar, torno-me paciente, tolerante e não ansioso, né? Que é o mal do mundo moderno, este azáfama, esta correria, que vem tanto desorientando todas as criaturas. Então, eu passo a ter a calma para saber esperar essa fé no futuro. E esta fé no futuro, então, vai desencadear todo esse processo. Esses genes, os genes da fé, quando são ativados, estimulados, eles vão controlar o nosso bem-estar, a nossa alegria e a nossa satisfação. Veja que beleza. A neurociência, a própria genética, a epigenética, a biologia molecular, contribuindo e endossando o que o Evangelho nos traz, o que a doutrina espírita nos traz. Já comprovando tudo isso, né, doutor? É, é a grande realidade que estamos vivendo. É a união da ciência com a religião. Doutor Zé Henrique, nós estamos encerrando, meus queridos irmãos, o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o doutor José Henrique Rubim de Carvalho. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo a seguir. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia-a-dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronto, entregue e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528 3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No Lar, Doce Lar. Predial Primos. Administração de imóveis, condomínios e bens. 475, no Código. 475, no Código. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, há o perdão dos lábios e o perdão do coração, perdoa pois com o teu coração. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, com um tema maravilhoso, não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, que está sendo apresentado para nós, por doutor José Henrique Rubim de Carvalho. Então, dando continuidade, doutor José Henrique, em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, está anotado que a palavra de Deus julga as disposições e intenções do coração. Há como avaliar a intenção da caridade, doutor José Henrique? Uma resposta muito simples, não. Nós já falamos sobre isso, essa colocação felicíssima que está em Hebreus 4, 13 e 14, se não me engano. 12 e 13. 12 e 13, é, desculpe-me, que a palavra de Deus não julga as disposições nem as intenções. Porque, muitas vezes, nós temos até a intenção de ajudar, de nos abrir, e vem o nosso psiquismo ainda, as nossas crenças, os nossos preconceitos, a nossa estrutura de personalidade, e cria um bloqueio em relação a isso, e passamos a ser aqueles homens de antanho, do passado. Ou seja, houve a intenção, e isso que é válido. Agora, nós estamos ainda muito condicionados, não é, Kátia? Pelos nossos padrões, pelos nossos modelos, para auferir lucros pessoais, para ostentar. Quem não é orgulhoso nesse planeta? Quem não tem um padrão de poder, o poder no sentido não o poder financeiro, econômico, social, mas o poder de comandar as coisas. Ou seja, que as coisas funcionem da nossa forma. E elas não funcionam da nossa forma. Qual o nome disso? Poder. Poder, está ligado ao orgulho. Então, como é que vamos avaliar, se mesmo diante desse poder, deste orgulho, deste condicionamento, o que fez Paulo a nos afirmar que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, no entanto, o mal que ele não queria fazer, ele também fazia. Ou seja, então, nós somos condicionados, somos quase que empurrados pelo condicionamento. Aí vem um trabalho árduo do autoentendimento, da autocompressão, da lucidez. É a razão. A razão, ela tem que preponderar para que haja o processo de mudança. Então, temos, às vezes, a intenção, mas não vamos praticar. Quando nos situamos, seremos aqueles homens que querem ostentar, que querem cobrir as suas feridas, que buscam uma retribuição espiritual. Enfim, estamos sempre à cata de alguma coisa que venha nos consolar. Mas existem intenções e disposições e existem intenções e disposições. Só que quem realmente pode nos avaliar é Deus. É Deus. Por isso que Jesus afirmou que, na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Seremos também, não é? A caridade está ligada às nossas crenças, como o senhor disse, aos preconceitos, valores éticos e convenções sociais. Podemos afirmar isso? Pode ser fruto dos golpes psicológicos ou de ameaças psíquicas, doutor Zé Henrique? É o que nós temos. O que são as nossas convenções sociais? O que são as nossas crenças, nossos valores éticos e preconceitos? Isso, em verdade, está inserido na nossa personalidade. Perfeito? E a nossa personalidade é aquilo que é criado, quando reencarnamos, para o trabalho de depuração de burilamento espiritual. Não é verdade? Então, isso aí, todas essas crenças, esse nosso jeito de ser é que vai determinar a nossa forma de ser. Infelizmente, ainda sofremos todos esses bloqueios para o exercício real da caridade. Um escritor francês disse, Ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse as reais intenções que as motivaram. O que significa essa frase, doutor Zé Henrique? Essa frase é extremamente importante para esse trabalho que nós estamos aqui fazendo. É de um francês, um escritor muito conhecido, François de la Rochefoucauld. François de la Rochefoucauld diz que nós ficaríamos envergonhados das nossas melhores ações se o mundo soubesse as reais intenções que as motivaram. É exatamente isso tudo que nos foi falado. Que nós somos ainda movidos por essas crenças, esses valores, as convenções sociais. Somos movidos pelas ameaças psíquicas, como você citou aí, nossos traumas psicológicos, nossos golpes. Então, praticamos a caridade para quê? Para compensar tudo isso, para sermos importantes, para buscarmos retribuição espiritual. Claro que, volto a dizer, que não podemos colocar todo mundo dentro desse rol. Não. Existem caridades e existem caridades. Mas François de la Rochefoucauld foi muito feliz, porque nós ficaríamos muito surpresos se soubéssemos as reais intenções do nosso processo de caridade. E muitas ações caritativas, elas podem ser devido à compensação do complexo de inferioridade e introjeção de onipotência, doutor Zé Henrique? O que é isso? Explique para a gente. É sensacional isso, não é? Isso é tão inconsciente, não é? Por isso que é importante o estudo da doutrina para destrincharmos todo esse processo. O que nós precisamos para compensar a nossa fragilidade? A onipotência. A importância, a ostentação. Sermos importantes sem verdadeiramente sermos. Então a gente introjeta. Introjetar é botar para dentro. É o contrário da projeção. Nós introjetamos o quê? O poder, a onipotência, a divindade. Nos sentimos deuses. Então introjetamos a onipotência para sermos importantes e aí exercer a caridade e constentação. Só que nós vamos nos deparar com a vida. E a vida vai nos mostrar que não somos tão poderosos como imaginamos ser. E aí vem o quê? Vem a decepção, vem a baixa autoestima, vem a frustração. E automaticamente nos sentimos falidos. E aí essa falência moral vai nos levar a um entendimento pessoal do quanto somos incapazes e impotentes. Nos levando ao complexo de inferioridade. Nos sentimos inferiores. Para compensar esta inferioridade que me marca tanto, que me fere tanto, o que eu preciso fazer para novamente eu me elevar? Praticar a caridade. Para ser importante. Para ser novamente onipotente e ostentar uma caridade que não é real. Então veja como isso é muito interessante. Muito interessante. Na nossa evolução psíquica. O deslocamento de vantagens políticas e a negação de interesses sociais podem ser causas de ações caritativas? Também. Vamos citar mais duas. Tem pessoas que têm tantas vantagens políticas que elas vão se sentir coagidas. Lá na calada da noite, naquele momento de autorreflexão. Eu tenho tanta coisa e tem tanta gente que não tem nada. Então uma forma de compensar isso é praticando a caridade. Para suprir esse desconforto gerado por tantas vantagens políticas, como estamos vendo por aí. O momento é disso. Vemos isso a todo momento. E a negação dos interesses sociais. São criaturas que vivem o seu eu, o seu egocentrismo, a sua ostentação, o seu orgulho. Ele praticamente só olha para dentro de si. Ele não olha para o outro. O interesse social, aqueles que estão passando dificuldades, miséria, fome. Mais uma hora esta consciência vai acordar. Afinal de contas, eu tenho tanto e muitos não têm nada. E aí uma forma de suprir esta culpa, esse desconforto emocional, é praticando a caridade. Que não deixa de ser uma generosidade. Não deixa de ajudar. Mas ela ainda incompleta. É uma ação caritativa, baseada ainda nessas situações que geram desconforto. Renunciar à satisfação imediata do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus é a caridade legítima? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que buscar a aprovação de Deus. A aprovação de Deus começa dentro de nós. Quando vamos buscar essa recompensa duradoura, perene, que vai ficar dentro de nós. Essa é a caridade legítima. E não buscar aqueles momentos de reconhecimento, de retribuição, de elogios, de aplausos. Ou está ajudando tanto essa instituição. Isso vai nos causar, como eu disse agora há pouco, uma recompensa passageira. Tudo bem que o cérebro vai ser ativado, como ele é ativado quando a gente bebe um copo d'água, quando está com sede. Mas volto a afirmar, é uma recompensa temporária. Ela não é duradoura. Não é a verdadeira, não é? Não é a verdadeira. A verdadeira é quando buscamos esse Deus interno através de suas leis. Jesus disse, Os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Isso significa o quê? É exatamente o que foi falado. Aquele que busca praticar a caridade por ostentação, por orgulho, para aparecer, para ser visto, para ser noticiado, para ser fotografado, já recebeu sua recompensa. Inclusive ela existe. Isso que é o interessante que a neurociência nos traz. Ou seja, há uma euforia, há um bem-estar, aumentando o nosso orgulho, a nossa importância, a nossa onipotência. Muitas vezes sufocando o nosso complexo de inferioridade, a nossa incerteza, a nossa insegurança. Eu me sinto muito bem. Só que isso não é definitivo. Por quê? Porque não é o que nos sustenta. Não há um processo de plenitude. Pelo contrário, há uma incompletude. A gente se sente vazio interiormente. É como acontece, volto a dizer, com a bebida alcoólica, com os vícios, que nos dão o prazer imediato. Daqui a pouco passa o efeito. A gente tem que repetir para buscar o prazer, o bem-estar, tornando-se um vício. Doutor Henrique, o que seria a caridade material e a caridade moral? É muito importante isso. Está lá no nosso evangelho. Fazermos essa distinção de uma caridade material para uma caridade moral. Caridade material, o nome já diz. Atender materialmente a criatura, que é importante nesse processo de caridade. E até de uma forma despretensiosa. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Atendendo materialmente a criatura. Mas há um ponto aí muito importante, relatado no nosso evangelho, que é a caridade moral. Porque a criatura que é atendida, a criatura que é beneficiada, lamentavelmente vai se sentir ainda um tanto constrangida. Então nós temos que salvaguardar a dignidade da criatura. Não esmagar, não humilhar. Praticar a caridade, muitas vezes, isso é interessante, nos tornarmos beneficiados diante do beneficiado. Isso tudo tem uma estratégia. Ou seja, estou beneficiando, mas eu vou dissimular de uma tal forma que eu que vou me sentir beneficiado. Saber falar, agradecer, obrigado por essa oportunidade, para não criar constrangimentos, melindres, ressentimentos, salvaguardando a dignidade, como foi dito. Esta é a caridade moral. Ou seja, deixar o beneficiado à vontade, se sentindo bem, por aquilo que estamos fornecendo, proporcionando ao outro. Essa é a caridade moral, que tem que acompanhar a caridade material. Qual a relação entre a caridade e a gratidão, na visão de Paulo, o apóstolo? Existem trabalhos científicos que comprovam essa relação? Sim, isso é magnífico. Mais uma vez, trazendo aqui comprovações científicas. Vejam bem, Paulo fala aos coríntios. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Ou seja, ele coloca no âmbito geral, numa amplitude, numa totalidade. Mas aos tessalonicenses ele nos diz, em tudo dai graças. Mas antes ele diz, rejubilai-vos, regozija-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Então estou fazendo uma correlação da caridade com a gratidão, porque ela existe. Da mesma forma que temos que exercer a caridade totalmente, nós temos que agradecer totalmente. E uma coisa está atrelada à outra. Se não vejamos, um exemplo muito simples. Se eu passo a te proporcionar um ato caridoso, o que você vai fazer normalmente? Agradecer. Você pode ser até ingrata, mas você vai agradecer. E aí você, de uma certa forma, vai querer retribuir. Perfeito? Retribuir o que significa? Uma outra caridade. E eu vou agradecer. E automaticamente eu vou querer retribuir. Então nós estamos nos empatizando. Empatia é compartilhamento. É o que Jesus nos disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso tudo tem comprovação científica, porque está comprovado que toda vez que nos sentimos gratos com nós mesmos, no processo de autocaridade, de transformação, de luta, para buscarmos as recompensas duradouras, nós vamos antecipar prazeres também. Nós vamos elaborar aquelas substâncias responsáveis pela recompensa, pela felicidade. E se alguém me pratica uma caridade, faz uma caridade para comigo, eu também vou me sentir grato. E vou retribuir através de uma outra caridade. Isso tudo faz com que a gente sinta prazer, porque a gratidão nos leva à felicidade, dizem os neurocientistas, elaborando essas substâncias responsáveis pela alegria, pelo bem-estar e pela recompensa. Magnífico isso, né? Caridade e gratidão. E Paulo citou isso em duas epístolas diferentes, mas no mesmo sentido, sentido de amplitude e de totalidade. Muito bom. Doutor Zé Henrique, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença durante todo esse ano de 2016 aqui conosco. É o nosso último programa, mas nos encontraremos certamente em 2017, trazendo todo esse amor, todas essas palavras de Jesus aos nossos telespectadores. Muito obrigada, um Feliz Natal para o senhor e sua família. Eu que agradeço e retribuo essa caridade de um Feliz Natal para ti, para os telespectadores que nos ouvem o ano inteiro, abrindo nossos corações, porque em momentos tão difíceis, tão conturbados que estamos passando, é muito necessário a prática da caridade, de olhar o outro, de exercer verdadeiramente, genuinamente, o que o Cristo nos recomenda. Que eu acho que é a grande mensagem natalina, para mim, para todos vós, que seria a prática do amor, da caridade desinteressada, atendendo o outro em suas amplas necessidades. Por isso, é a nossa bandeira, a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Que o Natal seja repleto de caridade. Muito obrigada. Muito obrigada. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Larabrigo, Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam dessa nossa caridade, que é a nossa presença física, que é o nosso amor. Tenham todos uma semana feliz e até o próximo programa. Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Atualidade Espírita de hoje.